Conhecer um pouco do panorama das eleições 2024 aqui na cidade de Iguatú, se refere aí ao perfil, raça, gênero, idade, grau de instrução, um pouco do perfil aí dos candidatos à prefeitura aqui da cidade de Iguatú, ao cargo legislativo também, essas eleições municipais de Iguatú apresentam esse panorama diversificado dos 204 candidatos que disputam os cargos de vereador, prefeito e vice aqui no nosso município. Todo mundo sabe, são 192 candidatos ao legislativo, ao cargo de vereador, são 12 candidatos a prefeito e vice e o perfil desses participantes revela informações importantes sobre representatividade, diversificidade e também um pouco do panorama como um todo da política local. Apesar de um avanço tímido, as mulheres ainda enfrentam desafios significativos na política de Iguatú, apenas 32% das candidaturas são femininas, correspondendo aí a 65 mulheres. Enquanto isso, os homens representam 68% das candidaturas, com um total de 139 candidatos. A baixa participação feminina é refletida aí no fato de que, desde 2012, olha só, a cidade não tem candidaturas femininas, liderando chapas majoritárias. Esse dado reforça aí a subrepresentação das mulheres aqui na nossa política. A maioria dos candidatos se encontra na faixa etária de 45 a 49 anos, que representa aí um 45% do total. E em termos de escolaridade, 35% dos candidatos possuem ensino médio completo, o equivalente a 73 pessoas, e além disso, 33% dos candidatos têm ensino superior completo, enquanto 10% não completaram o ensino fundamental. No quesito racial, a maior parte dos candidatos se autodeclara parda, com 54%, 112 pessoas. Brancos representam 36% dos candidatos, enquanto 8,33% se declaram pretos. Em relação à orientação sexual, 92% dos candidatos se identificam como heterossexuais. Há ainda 3,41% dos candidatos que se declaram bissexuais. E 4,54% divididos igualmente entre gays e lésbicas. Quando o assunto é ocupação, os agricultores lideram com 8,82% das candidaturas, seguindo por servidores públicos municipais, que representam em 7,35% dos candidatos. E a categoria de empresários também se destaca com 11,29% dos candidatos. O grande percentual aí declararam outros tipos de ocupação dos candidatos, das que fogem aí, das que têm como opção a ser assinaladas pelos próprios postulantes. Mas fica aí um pouco do perfil da raça, do gênero, idade, o grau de instrução, um pouco do perfil dos candidatos ao município, o cargo da majoritária e também o cargo legislativo aqui na cidade de Iguatu.